Bom de cabeça, uma presença de área inigualável e um chute de canhota mortal. No Vida de Bola de hoje, a carreira de Gabriel Batistuta. E aí galera do Subiu a Bandeira, eu sou André Zanetti, esse é mais um Vida de Bola no nosso canal. Antes de mais nada, deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações. O argentino Gabriel Omar Batistuta nasceu no dia 1º de fevereiro de 1969 na cidade de Reconquista. O início da carreira do futebol foi difícil porque aos 17 anos ele não tentava ser jogador de futebol, e sim de basquete. E devido a baixa estatura para o esporte, ele desistiu de balançar as redinhas do aro e migrou para o futebol. No final da década de 80, ele foi descoberto pelos treinadores da base do News Old Boys, onde ele teve a sua primeira temporada como profissional em 88. Os oito gols com a camisa do time de Rosario despertaram interesse dos grandes do país. No início da temporada 88-89, ele foi contratado pelo River Plate, considerado um dos maiores times de Buenos Aires. Mas seu estilo despojado não agradou o técnico Daniel Passarella. Então Batistuta inverteu os valores e pegou o caminho da periferia de Buenos Aires, mais precisamente o bairro de La Boca, sede do clube atlético Boca Juniors. O cara saiu do time para ir para o rival... O atacante esteve em campo na Libertadores de 91, no jogo que o Boca eliminou o Corinthians da competição. E daí pra frente, os campos da Argentina ficaram pequenos por bate-gol. E em 1991, acertou a sua ida para o futebol europeu e desembarcou na capital do Renascimento italiano, Florença. E foi na Fiorentina que ele viveu seus melhores anos de futebol. Na viola, Batistuta jogou ao lado de grandes craques do futebol mundial. Rui Costa, Laudraup e Edmundo. Com a camisa violeta, foram 332 partidas e 202 gols. Pós isso, ele forçou a sua saída para o Roma. Na capital italiana, ganhou o apelido de Rei Leão, devido aos seus cabelos e a sua grande garra dentro de campo. Pós-Roma, ele teve uma pequena aventura na Internacional de Milão, onde ele jogou pouco e também marcou poucos gols. Dispensado da Inter, ele foi para o final da sua carreira para o Al-Arabi Sports Club, time do Catar, onde ele ficou de 2003 a 2005 e marcou 30 gols. Na sua ida para a Roma, Batistuta foi protagonista na conquista do Scudetto, 2000-2001. Na época, a Roma estava na fila de conquistas há 17 anos. O Batistuta, goleador, roda. E alguns títulos da carreira do Batigol foram a Liguilha Pré-Libertadores de 89. Se você tem interesse em saber o que é esse campeonato, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente faz um Fute Gold para você. O Campeonato Argentino, 89-90. O Campeonato Italiano Série B, 93-94. A Copa da Itália, 95-96. A Supercopa da Itália de 96. Como eu já citei anteriormente, o Campeonato Italiano 2000-2001. A Supercopa da Itália de 2001. O Campeonato Catar de 2004. A Copa América de 1991 e 1993. A Copa das Confederações de 92. E o troféu Artemio Frank de 93. Os caras ficam se perguntando por que eu não uso camisa da Argentina, né? Então é isso, galera. Esse foi mais um Vida de Bola no nosso canal. Um Vida de Bola argentino, diga-se de passagem. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Comenta se você é fã do Batigol e se você jogava com ele nos videogames. Não se esquece de compartilhar para os seus amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho. Tamo junto, é nóis! Bate que bate, Bate com o chocolate. Bate que bate, Bate que bate, Bate com o chocolate.